Qual o segredo para viver 100 anos de idade? Será que existe alguma fórmula mágica? Dona Zumerinda tem a resposta, já que no mês de abril, ela completou seus 108 anos com muita saúde e alegria. O amor, eu acho que é o que mais deixa a pessoa feliz. Comer bem, comer assim coisas naturais. Ela não comia coisa enlatada, guaraná, foca, essas coisas. Agora, depois que ela está junto com nós, que dá umas escapadinhas. Mas ela não comia essas coisas, não bebia. Então, era mais saudável. Era a carne socada no pilão com farinha, aquelas carnes fortes, aquelas comidas fortes. Então, é onde que ela tem aquela fortalidade do corpo. Não pensa mal, né? Nunca fez mal para ninguém. A família caprichou na festa, com direito a bolo e memórias que marcam a história de todos. Principalmente de um de seus nove filhos, esposa e filha, dedicados o tempo todo à Zumerinda, que hoje vive aos cuidados deles. Ela gosta muito de mim e eu gosto muito dela. Nós duas se dá muito bem. Tem hora que ela fala, você é mais do que minha filha. Uma mãe para mim, porque eu não tenho mãe, não tenho pai, mas você está aqui para cuidar de mim. Então, é muito gratificante. E ela é muito boazinha também. Ela sempre recebeu muito amor dos meus pais, principalmente da minha mãe, da minha tia, Leuci. Da minha irmã, que cuida muito bem dela também. Hoje eu vejo meu filho cuidando dela, às vezes ele vê que ela está saindo, ele já grita para minha avó, para minha mãe, né? E às vezes ele fala, vó, Bisa, você vai querer o quê? Onde você está querendo ir? Então, ele ter esse ato, né? De cuidado com ela, me traz muito orgulho. Nascido em 23 de abril de 1916, na Bahia, o filho conta que a vida não foi das mais fáceis. Quando veio de mudança para o interior de São Paulo, se casou aos 22 anos com Rogaciano Nunes Cerqueira. E teve seus nove filhos. Por aqui, a vida foi bem diferente. Foi tudo bem criado, só que meu pai trabalhou muito, né? Mas na Bahia, porque lá é difícil. Mas foi tudo bem criado, graças a Deus. Às vezes, passaram um pouco de dificuldade, né? Mas, graças a Deus, a gente não pode reclamar aqui da vida, né? Para a dona Zumerinda, 108 anos ainda é pouco. Ela quer viver ainda mais e diz que para isso é preciso muito amor e dedicação. É uma bênção para toda a família, né? Eu, como neta, tenho muito orgulho dessa vivência da minha avó, né? Que ela trouxe o exemplo do amor, da geranulisidade, do acolhimento. A família dela sempre teve, às vezes, alguma dificuldade financeira. Ela cedeu o espaço do fundo da casa dela para morar. Tantos meus pais, quando nós viemos para Botuporanga, até a gente construir nossa casa, né? É uma felicidade muito grande, porque nós achávamos que ela não chegava dos 100 anos. Nós fizemos a festa dos 100 anos, depois foi 101, 102, 103 e assim por diante. Os 104, 5, 6, 7, agora os 108. E estou feliz. O que eu tenho, eu fico, a coisa mais feliz que eu tenho é isso, né? Eu não, eu não, se um dia ela fartar, eu não tenho nada a reclamar, né? Da minha parte. Eu não, eu não tenho nada a reclamar, né? Eu não, eu não tenho nada a reclamar.